Ah, tô cansado, chefe. Tô cansado. Tô cansado. Uma semana de CLT e já tô cansado. E foi revelado aí na manhã dessa sexta-feira o terceiro e último arquitipo do Cross of Breakings. O próximo aí deck Build Pack que vai chegar lá no OCG por volta aí do final deste mês. E para nós tá programado pra chegar no início de dezembro. Então chega mais e bora aqui conferir tudo sobre o próximo deck de lones, waifus, raparigas, malice. Sim, omelice. M, Alice. Impronunciável. Mas antes, vou falar aqui de algumas cartas que eu deixei de passar aí nessa semana, né? Não vou deixar de passar aqui as cartas. Temos aqui então a carta da V-Jump, a Z-Z-Z-Rort Migrator. A carta aí que vai ser lançada na V-Jump na próxima V-Jump desse mês. O nível 5, Água Bestalada. Então mais um aí pra família, né? Temos poucos Bestalada Água. E a carta da Rio, o irmão aí do Shark lá no Zexo, né? Faz sentido, né? Porque a coleção aí de Rage of the Apes, né? A rota tá trazendo vários postes pra monstros de água. Então por que não, né? Mais um bicho água aqui pra família. Por que não, né? Deck de água pode sair o próximo beta. Então primeiro e segundo efeito uma vez por turno. Primeiro que se tiver um monstro Exis Água no Campo, você vai espelhar dele na sua mão. Por que sim? Tem um bicho água ali. Um Exis Água, boom, espelhar dele. Durante o seu nome efeito, você vai detachar um material de um monstro que você controla. Então espelhar invocar um nível 3 ou 4. 3 ou 4. Água da sua mão ou cemitério. Você nega esses efeitos. E se você fazer invocação Exis nesse turno, usando esse monstro, no caso um Exis Água, ele pode ser tratado com nível 5 também. Então ele serve como um Ex-Tensor. Você consegue aí colocar, fazer uns Exis Rank 3 ou 4 com grande facilidade, sem normal sumo, com as cartas de Shark. E ainda com ela aqui, ela vai entrar no campo, dá efeito, invoca o bicho do cemitério e você continua combando. É mais uma carta aí pra você avançar no jogo, né? Não é aquele absurdo. É mais aí um Ex-Tender. A outra carta aqui é a carta aí dos Raizuel. Você aí que ainda não viu esse deck, dá uma olhada nessa playlist aqui em cima. Que eu falei desse deck e do outro deck que foi anunciado aí essa semana. Nessa coleção de deck Build Pack. Então dá uma olhada aí nos cards. Temos aqui uma carta mágica de campo. Interessante, carta mágica de campo. Segundo efeito mais por turno. Primeiro, que você não pode fazer invocação Exis. Pera, com o mesmo nome do... Ah, tá. Então ele restringe a você fazer invocação Exis do bicho que você controla. Então beleza, né? Uma restrição aqui. Segundo efeito. Que você vai dar alvo em duas cartas Raizuel do seu deck. Essa é a tela mesma. Coloca uma no fundo do deck e a outra... Não, coloca no fundo do deck e compra uma carta. Tá, você coloca as duas cartas no fundo e compra uma carta. Então, né? Dá um recurvo ali. Volta as cartas e compra uma. E o último efeito, que é bem interessante. Uma vez por turno, quando seu oponente ativa efeito de monstro e resolver. Você detacha o material de um Exis Raizuel. E nego é feito. Isso aqui é muito interessante. Porque, como a gente pode ver, monstro que resolve efeito. Ou seja, não é uma carta que ativa. Ou seja, essa carta não toma Ogre. Ela não toma Ogre. Ela não tem dois pontos e dois pontos e vírgula. Ela simplesmente vai detachar o material de um monstro Raizuel Exis. E nega o monstro. Ou seja, você faz o seu Exis na Quinta Sumo. Já com essa carta no campo. O oponente da Unibiru, você nega. Porque sim. E essa carta pode ser buscada por um dos Exis. Porque um dos Exis busca duas cartas Raizuel. Então, interessante, hein? Uma carta mágica de campo que nega sem trigar. Entramos, de fato, aqui nas estrelas do show. Nas estrelas do show. As Malice. Que foi baseada aqui na Alice. Pai das Maviris estão falando aqui, né? E é um deck, assim. Que o tipo dele. Ah, é Cyberso. Tipo, um tipo estranho. Totalmente aleatório. Aleatório não, né? É Cyberso Trevas. Ok, beleza, Konami. Cadê a originalidade, né? Eu ouvi o pessoal falando, né? Porque é Cyberso Trevas, né? Eu não lembro exatamente. Mas tem alguma coisa a ver com coisa cibernética. Umas coisas, assim, meio diferentes, né? Porque quando a gente pode ver aqui, as artes delas é um pouco diferente. Parece fadas, né? Inclusive, parece muitos Trixas, né? Quando a gente pode ver aqui, né? Olha a tanguinha dela aqui, ó. Então, é. Mas não é bem um Trixa, né? Só acha que nem dos Trixas. Mas os efeitos é bem diferente. Então, vamos começar aqui com a Malice Pão. White Rabbit, né? O Coelho Branco. E toda ação de nível 3 Trevas Cyberso. E 200, 300. Primeiro e terceiro. Uma vez por turno. Se você catenar uma espécie, você baixa o Malice Trap do seu deck. Diferente, né? Do nome que você deu no cemitério. Você não toma dano de botar envolvendo os seus bolsos Link. Que aponta pra ela. Então, ela que dá o efeito pro Link. Ok? Se essa carta é banida, você paga 300 de vida e invoca ela. Mas você fica locado. E vem fazer apenas Link. O que é interessante. Faz aqui esse lock, né? O interessante é que essas cartas se reciclam. Então, Normal Sumo faz aqui a ação. Se ela é banida por qualquer coisa, volta. Então, Gold Sacrófago também é um starter nesse deck. Bem interessante. Inclusive, se o bicho bane ela, ela volta também. Então, ok. Bem interessante também. Temos aqui a Malice Pão. Pão? Pão? Pão. Shenshi Hari Ketch. 1.500, 300. Durante Summer Phase, você bane o Malice Card da sua mão e compra duas cartas. Interessante, né? Então, se você já tiver uma cópia, repetir esse bane e compra duas. Então, Triga, a menina que você bane um e invoca. Interessante. Monstros... Ahn... Monstros Link e Malices. Não pode... Não, montam. Pera. Monstros destruídos em batalha com seus Link e Malice. Malice. Não pode ser... Não são... Pera. Vão ser banidos automaticamente em vez de ir para o cemitério. É, isso aí. Então, os monstros que é destruído em batalha para os monstros Malice e Link, que aponta para ela, vão ser banidos automaticamente. Ok. Interessante. Compra carta e bane. E o outro efeito, se ela é banida, você paga 300 de vida e invoca ela. Paga 300 também. Os dois pagam 300. E o último monstro de main deck. A Dormulce. 900 e 300. Durante a main phase, você bane um Malice monstro do seu deck. Todos os seus monstros Malice vão ganhar seus pontos de ataque até o final do turno. Beleza. Então, Dormulce 1, efeito. Bane aqui essa rapariguinha. Efeito. Se invoca. Efeito. Ceta Trap. Então, já tem dois monstros com uma carta só. E o sarcófago também. O sarcófago faz isso também. Monstros Link. Malice. Não pode ser disso para o efeito. Pode. Ela protege ele de efeito. Mas, claro, que você não vai ter essa rapariga no campo. Você vai tirar elas para fazer suas invocações Link. O Link temos aqui a Queen. Red Hensor. Link 3. 2.300. 2.300. Uh. 2.300. Então, está para você fazer escadinha com o Link Decoder. Ok. Beleza. Dois ou mais monstros incluindo o Monstro Malice. Meio que genérico. Primeiro e terceiro efeito também. Se essa carta tem Specs invocado, você adiciona o Malice Spell do seu deck. Ela adiciona Spell e é o Tarpariga Setatrap. É uma sinergia interessante, né? É uma mecânica interessante. O ataque e defesa original de todos os monstros que o seu planeta controla são trocados. Se você tiver monstro, se ela apontar para algum monstro. Então, se eu invocar um Ojama, o Ojama vai ter 3.000 de ataque? Ué. Beleza. Tá bom, né? Tá bom. Ok. Mas, se eu invocar, tipo, um bris com 3.000 de ataque e 0 de defesa, o bris vai para 0 de ataque. Interessante. Se essa carta é banida, você paga 0.900 de vida. Invoca ela e você pode banir o Onside Best do seu deck. Então, dá para combar loucamente aqui, hein? Você pode banir o Dockscape, né? Aí o Dockscape te se invoca. Aí você continua combando. Interessante. Interessante. E aqui, a grande big boss do deck. Queen, heres, krypter. O ruim dela é 2.500 também, então, coma, né? Com o Linde Conde. O ruim é que ela pede 3 monstros. 3 monstros. Incluindo o monstro de malice. Beleza. Mas dá para chegar lá e fazer escadinha. O... É lá para os meus efeitos. Um primeiro efeito rápido. Você vai dar alvo em uma carta malice banido. Ó, custo. E embaralha no deck. E então, você bane uma carta no campo. Sem dar alvo. Isso aqui é interessante. É o efeito reverso do Mihongenji, né? O Mihongenji envia para o cemitério. Ela aqui desbane. Interessante. Interessante. Como você vai banir muitas cartas, né? Então, você tem aqui um banimento sem dar alvo e ainda faz recover. E tem o plus. Tem o plus. O efeito e ativação dessa carta não pode ser negada se ela apontar para um monstro. Se ela apontar para alguém, seu oponente não pode negar o efeito e nem a ativação. Então, ele não pode ativar cartas como Imperme, como Droplets, como Strike. Nada. Nada. Se ela apontar para alguém. Então, interessante. É um efeito que bane. Não é um efeito absurdamente absurdo, né? Mas não é um Omni-Gate, né? Ela bane uma carta no campo sem dar alvo enquanto resseca cartas. Interessante esse big boss, hein? Tá, efeito com três bons? É. Mais um big boss interessante. E se ela é banida, você paga noções de vida e invoca ela. Então, dobra o seu ataque. Dobra o seu ataque. Então, ela vai para 5k se ela é banida. Forte. Forte. Dá para matar. Temos aqui, então, o campo. Malice em Underground. Carta mágica de campo. Você pode ativar uma dela uma vez por turno. Quando essa carta resolver, você bane o Malice Card da mão deck ou cemitério. Tá, dá bom. Então, só com essa carta você já tem um... Você já tem interação, né? Não, você já tem jogada. Porque ela bane qualquer bicho e qualquer bicho volta. Interessante. Bom, os Malice Niki você controla ganha 3 mil pontos de ataque. Se houver 3 ou mais traps, Malice banida. Tá, então, se tiver 3 ou mais traps, essa rapariga aqui vai para 3, 4, 5, 5 e 500. Ela vai para 5 e 500 se você tiver 3 traps banida. Forte. E se você controlar o Malice Slink, seu oponente tem que atacar elas. Hum, tá. Tem que atacar seus monstros Link. Beleza, interessante, beleza. Então, se o seu bicho for gigante, ele tem que atacar seus Link. Ok. Temos aqui, então, a Strap. O code MTP07. Hum, né? Algum código interessante. Você ativa uma dela uma vez por turno. Se você pode ativar essa carta, você está nesse turno. Bane no face up monstro Malice. Ah, então... Se eu tiver o Malice no campo, eu ativo a trap automaticamente nesse turno. E se ela não der efeito de se invocar do banimento, ela se invoca. Ah, interessante, hein? Forte. Porque, ó... Ela tem o efeito de adicionar um monstro Malice no deck para mão. Então, você pode banir. Então, se você controla o monstro Link, Malice se banha em uma carta no campo. Então, ao mesmo tempo que ela busca follow, ela interage com o oponente. E se você está indo no segundo e você já fez o Link, você adiciona uma carta o monstro e ainda bane o bicho do oponente. Interessante. Interessante. E fora que você banir no seu monstro, né? Com a condição dela, o bicho volta também. Forte. Interessante aqui. Temos aqui o code GWC06, código GTA. Nenhuma condição. E você vai special invocar do seu cemitério ou banimento, o monstro Malice. Mas, se você controla o Link, você... É, do seu cemitério ou do seu cemitério ou banimento. Aí, se você controla o Link, você ganha ponto de vida igual o ataque do monstro invocado. Tá, isso aqui sai de extensor, né? É um extender. Ok, extender bom. Volta os bichos. Tá bom? Interessante. E a última trap. O code TB11. Que você vai special invocar o Malice do seu deck. Do seu deck. Mas, se o seu oponente controlar 3 ou mais cartas, você invoca o Link do seu extra deck em vez disso. Mas, ele não pode atacar e ativar seus defeitos nesse turno. Mas, beleza. Você invocou o Link ali, né? Você invocou o Link. Ah, bem bom, hein? Invoca do deck aqui. Aí, você invocou aquela menininha relativa e seta trap. E aqui ainda tem, né? Os replinths, né? O Dockscape. O Wolf. O Lupine, né? Que é usado no Thunder Dragon. Zero Boros. Interage com o banimento. O Aluri. O Aluri é bem bom nesse deck, né? Porque ele compra a carta. Bane as menininhas. Ela dá efeito e se invoca. Tá? Ah, essa Sainete aqui. Essa Sainete aqui. Back. Ah, é a Quick, né? É a Quick. E a Fissure. Interessante, hein? Os replinths é que ajudam muito o deck. Então, considerações finais aqui. Eu não vejo bem um Cardio Combo. Porque não tem link 1, né? Do deck delas. Mas, você pode fazer o link decoder. Linkar, fazer o splash. Splash é feito e invoca. Você tem dois bichos. Faz o link aqui. Link é feito. Busca o campo. O campo é ativa. Bane o bicho. O efeito invoca. Então, é interessante. O deck tem algumas jogadas interessantes. Com um deck puro, ele funciona. E como misturando com trevas também. Funciona também. É um deck bem bom. Interessante, hein? Esse link 3 aqui. É fortíssimo. Não pode ser negado. Olha aí. Quando ela aumentou no Power Creeper. Qual é level. Quando ela quer fazer um deck bom. Ela faz. E ainda falta a última carta, né? Pela contagem aqui. É o monstro link. É o último monstro. É o monstro link. Esse aqui é o 18. E esse aqui é o 20. Aí parte pro 21. É. Então, o último vai ser o monstro link. Aí faz sentido, né? Que cada uma faz alusão ao bicho pequeno. Então, o último vai ser o link, né? Provavelmente é mais um link 3. É. Provavelmente é mais um link 3. Porque 18 pra 20 não vai ser um link 2, né? Vai ser um link 3. Mas é isso, galera. O que vocês acharam aqui do Malice? Eu acho que é assim que pronuncia. Comente aqui embaixo. Quero saber de vocês. Plantão aqui no horário diferente, né? Porque pra quem não sabe aí o Mark agora é um CLT. Trabalha em CLT. Então, né? Plantão aqui fora de horário. Mais pra estágio do que nunca, né? E eu ainda nem arrumei aqui, né? Nem arrumei aqui porque não é o plantão 202, é o plantão 203. Mas é isso, galera. Eu sou o Machado. Obrigado a quem ficou até aqui. E nos vemos na próxima.